Aí, meu irmão, covarde, 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 essas climáticas pesadas, né? Então, covarde, as licenças, eu não sei pra quem tá pegando tanto peso, que é bloco estrelado, covarde, tá danado. Ai, meu vento! E aí, do passeio da cidade, outra vez. E aí, da covarde, agora vai preparar pra nós fazer uma merilhante, que eu não achou. E aí, meu amor, em noite, que eu não achei, ó. Olha o brilho da estrela, vai agarrar o tom do coração, vai brilhando essa estrela, vai lá. Agora vai, o vento, que eu não sei o lugar. E aí, do passeio da covarde, a covarde, a covarde, ela não tá vendo, vai puxar o gizinho do gizinho do bela, leva ela pro jogo da varulha da fazenda. Que bate, molhadinha lá pra cima, tá vendo as três marinhas. Tá vendo o quizinho do gizinho, e caiu uma estrela, tá quente, meu brilho da covarde. Então, aproveita, faz um pedido pra sinta-feira, e brilha essa estrela pra lá. Vai brilhando ao contrário, e brilha a covarde, e gira nessa estrela. Meu brilho da covarde, a vez o pedido, tá com o quizinho dela, então leva ela pro arcaio, pra rádio. E aí, do passeio da covarde, vai ser que o pedido tá sentando aí no zero. Ai, que saudade, meu sonho. Ai, saindo do caminho da roça, outra vez. E bate, nós estamos no lugar, pra nós tomar uma cachaça, e tomar um pedaço de perro lá na fazenda de Campari Chico. Pra baixar a gararosa, tem que subir montanha. Vai dizer que aí foi eu, e tem só que essa montanha, meu tubar. E subi, montanha, outra vez. E desce, montanha, outra vez. E desce, montanha, outra vez. E desce, montanha, outra vez. A agnavante, a agnavante, a chavalhante. Eita, agora quem sobe tem que descer. Então desce.